A primeira vez que a gente participa, então a gente está bem animado com a feira. A gente sabe que a feira atrai um público enorme, bastante gente circulando. Já batemos papo com muitos interessados aqui. E assim, a Bobo Mix é uma empresa que traz um produto que é uma novidade no Brasil, que é o BoboTee. Então as pessoas ficam muito curiosas, vêm, conhecem, enfim, acabou se interessando bastante pelo produto. E a gente está com uma expectativa bem legal de fechar negócios, de vender franquias e de, enfim, fazer o negócio acontecer aqui na feira. O BoboTee é um produto que é a base de chá, originário de Taiwan. Então é um produto que já existe no mercado há uns 30 anos aproximadamente. Começou em Taiwan, começou a se espalhar pelo ocidente. Hoje está bastante presente no Brasil, então tem algumas marcas que estão trabalhando com esse produto. Nós fomos a marca pioneira. E o BoboTee é um produto que é a base de chá e que traz uma série de combinações de extratos de frutas, umas bolinhas que vão no fundo do copo, que a gente chama de poppins, que elas estouram na boca quando você toma o produto. É uma sensação totalmente diferente. Uma gastronomia que a gente chama de gastronomia molecular, né? Que traz um produto também que tem seus benefícios, que é saudável e tudo mais. Hoje temos 26 unidades espalhadas pelo Brasil. Até o final do ano que vem a nossa meta é 50. Então a gente espera que a feira possa nos ajudar a atingir essa meta também. O mercado tem que trazer cada vez mais novidades. O consumidor gosta de ver novidades, gosta de experimentar coisas diferentes. Hoje a gente sabe que os negócios se baseiam muito nas experiências de consumo. Então é o que a gente busca trazer, uma experiência diferenciada, uma novidade e algo legal que o consumidor possa, enfim, ter o prazer de consumir. Música